É, eu compro. É, espera, eu queria que gravasse uma coisa. O que é escrito? Para Karen com amor. Para Karen com amor. É, é. E quando é que fica pronto, hein? Segunda. Ah, não, aí não vai dar, não. Por que não? Bom, sabe, é um presente de aniversário para minha namorada e amanhã à noite é o aniversário dela. Tudo bem, amanhã à noite estará pronto. É mesmo? Obrigado. Olha, eu agradeço muito. E até, se lembra, hein? Para Karen com K com amor. Para Karen com amor, entendi. É, é. Então até amanhã, hein? Tchau. 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 Can we find a way to finally make it right To make the magic last for more than just one night We could just get to it Although we could break through it I gave my all, but I think my all may have been too much Lord knows we're not getting anywhere Seems we're always blowing